Música Ai Lisboa, ai Lisboa, ai Lisboa, que eu peço em sãs. Ai Lisboa, ai Lisboa, ai Lisboa, a voz da minha canção. Vou até a fama, meu lindo cantinho. Tu és a minha chama, tu és o meu farinho. Temos muito para dar, mas só de alegria. Venham todos visitar. Música Ai Lisboa, ai Lisboa, ai Lisboa, ai Lisboa. A voz da minha canção. Música 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 Música